Na manhã deste domingo, um acidente de trânsito aconteceu na rodovia Everaldo Góes, que liga Cacoal ao distrito de Nova Estrela. De acordo com informações, o acidente envolveu três veículos, uma motocicleta da marca Sandal Cinquentinha, um Corolla e um Renault Kwid. Os três veículos seguiam no mesmo sentido de Nova Estrela. O condutor da motoneta seguia na frente em baixa velocidade. O Corolla realizou uma frenagem e o Kwid, que seguia logo atrás, não conseguiu realizar a frenagem colidindo em cheio na traseira do automóvel, que acabou perdendo o controle e atingiu o motociclista. O circuito de monitoramento de um motel foi quem flagrou toda a ação. A equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e socorreu o condutor da motocicleta e de um automóvel Renault Kwid até o hospital para receberem atendimentos médicos. Nossa guarnição foi solicitada para atender um acidente ali na 208, e quando chegamos no local, nós nos deparamos com uma vítima já caída ao solo, queixando-se de muitas dores na região das costas. E ele não apresentava possíveis fraturas, algumas escoriações leves, mas a queixa principal realmente era de fortes dores na região das costas, ali na coluna, defeito até o próprio tipo de acidente, né, que foi um engavetamento e ele, como estava na motocicleta na frente, foi provavelmente arremessado do veículo e veio a cair aí com as costas no chão. E a segunda vítima vinha no carro atrás, que bateu na parte de trás do outro veículo, e o motorista, por sorte, estava de cinto, mas mesmo assim acabou batendo a cabeça na parte da frente ali do painel e teve um corte ali na região da temporal, onde apresentava uma pequena hemorragia. A polícia militar foi acionada e controlou o tráfego de veículos até a chegada da perícia técnica, que após realizar os trabalhos de praxe, liberou o trânsito e a retirada de veículos.